Doutor Leandro Telles 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 enquanto ela não se consolida na perimenopausa. Então, oscilações hormonais podem se traduzir em dores mais frequentes e mais intensas de cabeça. Muito importante, o cérebro é cheio de receptor para estrógeno e a oscilação desse hormônio pode levar a dor. Inclusive, quando é pílula ou reposição hormonal. Pode ser que na introdução você possa ter dor de cabeça também por isso. Próximo gatilho, quarto, variações no ritmo de sono. O que é ritmo de sono, doutor Leandro? O sono tem um ritmo, o ritmo sono vigília. É muito importante que você tenha um certo hábito. Você vá dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, que você garanta um sono em bloco de pelo menos 7 a 8 horas. Lógico que tem variações pessoais, depende de genética, de fase da vida. A gente sabe que crianças, adolescentes têm uma demanda maior de sono. Grávidas também. Com o envelhecimento, você vai dormindo menos e às vezes na terceira idade o sono fica bifásico. Dorme-se à noite, acorda-se bem cedo e tem um cochilo à tarde. Isso é normal na terceira idade. Agora, pessoas que têm enxaqueca, se dormir de menos, pode ter dor. De mais também. De mais também. Então, tem gente que tem dor de cabeça no final de semana, quando descansa mais. Ou nas férias, por dormir mais. Ou então, agora nas férias, é muito comum um aluno, estudantes, dormirem à tarde. E aí tem dor de cabeça, acorda com dor de cabeça. O cérebro, ele vai ler qualquer fuga da rotina como gatilho para a dor. E o sono é importante. Então, quem tem tendência à dor de cabeça, precisa dar atenção para o sono. Claro. Um ambiente gostoso, um bom colchão, um bom travesseiro, escurecido, controle térmico e sonoro. E tem que se dedicar, porque o sono não vem à sua direção. Você precisa se preparar. Então, a gente chama isso de higiene do sono. Muito importante para quem tem dor recorrente. Se preparar para dormir, né, doutor Leandro? Se preparar. Não é só um presente que cai no colo. Você precisa ir em direção a ele. A gente passa um terço da vida dormindo. E é uma fase de reparação importante. Tem gente que já acorda de manhã com dor de cabeça. Tem que olhar o colchão, o travesseiro, o ritmo de sono. Às vezes, o marido que ronca e aí precisa tratar o ronco e a apneia do sono do esposo, que é mais comum em homens. Então, tudo isso tem que ser visto para retomar a qualidade de vida. Em várias pautas nossas aqui, diferentes temas, a gente fala de sono. O sono sempre aparece. Hoje, um dos pilares da saúde é o sono. A gente passa 25 anos da vida dormindo. Eu passo mais. Ai, como gosto de dormir. Alguns passam desse. Eu passo mais. É muito tempo, um terço. E hoje, a gente fala assim, alimentação, atividade física, controle do estresse, controle de hábitos nocivos e sono. Esses são os cinco parâmetros que são alicerces da saúde. Dormir bem vai fazer bem para o seu diabetes, para a hipertensão, vai fazer bem para o seu humor, vai diminuir o seu risco de ansiedade, depressão. Então, são aquelas modalidades de saúde que vão entrar em toda e qualquer pauta. Minha, da Maitê, da Isabel, todo mundo vai bater no sono porque hoje as pessoas adoecem por não dar a devida atenção ao seu sono. Próximo gatilho. O quinto, para dor de cabeça, alimentação. Fundamental. Sabe o que é importante para quem tem enxaqueca e para quem tem cefaleia tensional também. A principal coisa importante aqui é não ficar muito tempo sem comer. Saltar refeições. Nossa, dá uma dor de cabeça. Para quem tem enxaqueca, tendência cefaleia tensional, dá dor de cabeça. Então, é importante você ter um certo hábito e rotina. Além disso, cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o álcool, principalmente o vinho tinto, no caso da enxaqueca, mas queijos amarelos, gordurosos, envelhecidos, cafeína em excesso, chocolate ao leite, café, refrigerante à base de cola, carnes processadas que tem muito nitrito, nitrato, pode dar enxaqueca. Coisas que tem muito glutamato, que é aquele realçador de alimentos que a gente vê em comida oriental, ou então em alimentos muito industrializados, excesso de gordura, tudo isso pode levar a enxaqueca. Mas tem pessoas que tem problema com frutas cítricas ou com até outras coisas, condimentos como ketchup, mostarda. É muito importante conhecer o seu organismo. Fazer um bom diário de dor, anotando quando tem dor, para ver se o seu gatilho é mais hormonal, é mais estresse. Como que eu faço esse diário, por exemplo, meio-dia, dor de cabeça? É, você pode fazer como uma agenda, mas na internet, até tem aplicativos do celular diário de dor. É mesmo? E a pessoa vai lá e marca quando teve dor, qual foi a intensidade, que época do ciclo menstrual ela está. Se você levar isso para o seu médico, é meio caminho andado, porque você consegue saber o que é associação esporádica, coincidência. O que é fato? O que é fato. Para você não fazer uma dieta maluca. Sabe aquilo que vale para todo mundo? Acorta isso, corta aquilo? Não. Tem que ver se o seu caso tem um gatilho alimentar para poder fazer alguma coisa com inteligência. Só que de modo geral, as coisas te fazem mal para a cabeça, as coisas te fazem mal para a saúde de modo geral. Então é importante você já tentar higienizar a sua alimentação, com uma alimentação mais colorida, mais natural, com menos conservantes e condimentos. A sua cabeça vai agradecer e o resto do corpo também. E os anjos disseram amém, né? Você ouviu que teve um negócio espiritual aqui, né? Os anjos falaram amém. A intenção só minha. Esse foi o quinto gatilho. Sexto gatilho, excesso de analgésicos. E aqui, quando a gente escorrega, o Brasil é um dos campeões mundiais em automedicação. Você tem comercial de analgésicos na televisão, então as pessoas andam com o analgésico na bolsa e muitos abusam disso. Então, cuidado. A automedicação é errado. Na verdade, quem tem cefaleia crônica e quem tem muitos episódios, o analgésico em excesso pode piorar a frequência. A pessoa toma o remédio, alivia. No dia seguinte a dor volta. Toma de novo, alivia. O mesmo remédio que faz passar, ele causa o rebote. Por quê? Porque ele desliga os mecanismos internos de controle da dor. Funciona mais ou menos, Regina, como aquele descongestionante nasal. Você pinga e o nariz abre. A nariz fecha. Você pinga e ele abre. Aí você passa a morar, você vive com ele. Casa com ele. É como se fosse um vício. Uma compulsão. A gente considera abuso de analgésico as pessoas que tomam acima de duas cápsulas por Eu ia perguntar, doutor Leandro, o que é automedicação em excesso? Acima de duas vezes por semana já é considerado excesso. É mesmo? Já pode estar fazendo mais mal do que bem. Nesses casos, é melhor procurar a ajuda de um neurologista ou de um médico de confiança para fazer profilaxia. Mudar hábitos ou usar medicamentos apropriados para prevenir a dor. Então, acima de duas cápsulas por semana... Já é excesso? Excesso. E aí você pode já estar fazendo mais mal que bem. É muito comum você começar a se automedicar, começar a se automedicar... De repente, chega paciente do consultório com quatro, cinco comprimidos por dia. A pessoa vive a base de analgésico. E ela até gosta do remédio. Para falar, só esse remédio passa a minha dor. Mas é só ele também que provoca o retorno da dor. Então, cuidado. Cuidado com a automedicação. Com aquela coisa que funcionou para o vizinho, funcionou para um parente. Vou tentar. Ou até para você, mas que você não consegue mais se desvencilhar. Tá. Sexto gatilho. Sétimo. Infecções. É, e essa época do ano é importante, né? A gente tem hoje muitas infecções de vias aéreas superiores, diarreias virais. Então, no inverno, infecções de vias aéreas podem dar dor de cabeça. O Brasil também é endêmico para dengue. A gente está vendo agora um surto recente de sarampo. Então, cuidado. Dor de cabeça com febre, com fenômenos infecciosos, é melhor buscar ajuda. Meningite seria uma preocupação mais grave, menos frequente. Mas qualquer infecção pode dar dor de cabeça em pessoas que têm tendência. Então, se a pessoa tem uma diarreia viral, tem tendência da dor de cabeça? Vai dar dor de cabeça. Dor de garganta. Dor de garganta, gripes e resfriados, infecção urinária. Então, às vezes, a dor de cabeça é um sinal de uma infecção à distância. Então, é importante buscar ajuda se houver sinais infecciosos. Mancha pelo corpo, febre, falta de apetite, mal-estar geral. Então, é melhor procurar ajuda para ser bem examinado. Tá. Bom, falamos os sete gatilhos. Na sequência, responder as perguntas que nós recebemos do pessoal de casa. A primeira pergunta... Oi, meu nome é Roseli e eu sou de São Paulo. Eu gostaria de saber qual a diferença entre cefaleia e enxaqueca. E se criança pode ter enxaqueca. Pergunta é... Ai, pergunta gravada, adoro. Pergunta é legal, né? Eu também adoro. Adoro, adoro. E eu até peço no meu Instagram sempre para as pessoas mandarem. As pessoas têm vergonha, é bem simples, né? É, é. Nossa, é só gravar no celular, quer mandar nome, não manda, não quer, não manda. Mas a dúvida dela pode ser a dúvida de outras pessoas. Cefaleia. Cefaleia é um termo médico, quer dizer, dor de cabeça. Tudo que dói acima do pescoço é cefaleia. Então, qualquer dor de cabeça recebe esse nome geral de cefaleia. Agora, enxaqueca é um tipo peculiar de dor. Aliás, é mais do que dor. Na enxaqueca, a pessoa tem dor de cabeça de forte intensidade, moderada forte. Geralmente, de um lado só. E geralmente, ela é latejante, pulsátil. Como se fosse um coração batendo, um vaso batendo. É muito comum, além da dor na enxaqueca, a pessoa ter náusea ou vômitos. Ter uma aversão ao alimento. Ter incômodo pela luz, que a gente chama de fotofobia. Incômodo pelo barulho, incômodo por cheiro forte. E quando ela balança a cabeça ou se mexe, sobe escada, ocorre, a dor piora. Ela tem uma intolerância ao ambiente, uma intolerância ao movimento e uma dor de forte intensidade e pulsátil. Tem variações. 80% tem isso que eu falei. 20% além disso, pode ter sintomas neurológicos associados. Como pontos brilhantes na visão antes da dor, perda de campo visual, formigamento ou perda de força. O que a gente chama de aura. Então, enxaqueca é um tipo peculiar e muito comum de dor. É hoje a décima doença mais incapacitante do mundo. Enxaqueca é uma doença cerebral complexa e pode chegar até 20% das mulheres em idade fértil. Muito comum. E cefaleia inclui a enxaqueca, são todos os tipos de dor. Aí são mais de 180 tipos de causas de cefaleia que já vai embora. Infecções, distúrbios de ATM, distúrbios visuais, sinusopatias, trigêmeo, tensional, enxaqueca, vai embora. Próxima pergunta. Acho que é gravada também, doutor. Vamos ver. É Lírio, eu sou daqui de São Paulo e eu tenho uma dúvida com o doutor Leandro. É verdade que depois na menopausa a enxaqueca some? Obrigada. É que simpática. Outra pergunta boa, simpática, né? Simpática, né? Essa é a pergunta que muita gente tem. Na verdade, a enxaqueca tem uma tendência dela piorar na perimenopausa, porque tem irregularidade menstrual e o hormônio está baixando. O cérebro não gosta da oscilação do estrógeno. Quando ele está alto e continuamente alto, como no segundo, terceiro trimestre de gravidez, geralmente a pessoa fica bem. Agora, quando ele oscila, sobe ou desce, aí a pessoa tem dor. Então, na perimenopausa e naqueles anos, em torno dos 45 aos 52 anos, na maioria das vezes, a pessoa pode ter mais dor. Quando ela tem a menopausa instalada, algumas mulheres melhoram, tá? Principalmente aquelas que tinham dor relacionado ao ciclo menstrual. Aquelas que tinham dor mais no pré-menstrual são as que mais melhoram. Aquelas que tinham outros gatilhos, como estresse, como alimentação, às vezes persiste com dor. Mas quase sempre a enxaqueca começa a cometer a vida da pessoa na época ainda fértil. Isso é muito importante. Porque se você que está me ouvindo começou a ter dor de cabeça após os 50 anos, é importante buscar ajuda. Isso é um sinal de alarme para dores de outra natureza. Então, quem tem dor de cabeça que começou a ter dor acima dos 50 anos, é importante buscar um diagnóstico mais preciso. Mas pode ser enxaqueca. Ela pode começar depois dos 50 e pode persistir. Mas a gente imagina que em torno de um terço das mulheres melhoram pós-menopausa consolidada. Perfeito. Mais uma pergunta, que é gravada também. Boa tarde, doutor Leandro. Tudo bem? Sou a Josi Cleire. Tenho algumas dúvidas. Quando eu durmo demais, ou fora de hora, eu sinto muita dor de cabeça. E também quando tenho sintomas de resfriado e gripe. Isso é normal? É. Hoje não fala normal, mas é comum para quem tem tendência a dor de cabeça, quando alguma coisa sai do eixo dentro de você. E sabe que infecções geram uma inflamação. Por isso que o corpo fica dolorido, os músculos ficam doloridos. E quem tem dor de cabeça vai ter concomitante aos sintomas gerais de infecção, também mais dor de cabeça. Mas é muito importante. Dor de cabeça forte, com febre, náusea e pescoço rígido, emergência médica. Então, dor de cabeça forte... Emergência médica. Emergência médica. Com sinais infecciosos, tem que examinar. Tem que examinar. Sinositis agudas, com secreção por o leito, dor facial, febre, também tem que buscar ajuda médica rapidamente. Tem que ter intervenção. Geralmente, enxaqueca, cefaleia, tipo tensão, não causa um febre. Não causa uma sensação de incapacidade como uma infecção. Que você se arrasta, não quer comer nada, que dura dias. Então, cuidado com sintomas de infecção. Agora, ela falou outra coisa, do sono, né? É. Dormir mais e dormir fora de hora me causa dor. Quem tem tendência, pode ter dor. E aí é muito complicado para quem é trabalhador de turno. Nossa. Sabe aquele famoso 12 por 36? Sim. Trabalha uma noite, folga uma. Bagunça todo o sono. Isso vira uma bagunça, uma salada. Por isso que a gente nunca gosta que seja mantido por longo prazo. Porque faz muito mal a saúde quando você não tem regularidade do sono. Ah, mas eu tenho uma festa, eu tenho um casamento, uma viagem. Tudo bem. Você tenta descansar um pouco antes, ou acordar mais tarde. Tenta recuperar o sono nas primeiras 24 horas. Acumular o sono para depois, no feriado, isso não existe. Doutor Leandro, mas por exemplo, quem é enfermeira, quem trabalha especialmente com saúde, trabalha a vida toda com turno? Isso é um pepino. Não precisa. Você tem que ter um tempo, e aí é importante que os empregadores também... Ah, tá. Olha, a pessoa vai trabalhar em turnos assim, assim, assimétricos, por um tempo. Depois ela vai vir para um turno simétrico, de seis horas, com regularidade. Por isso que quem trabalha à noite, às vezes tem adicional noturno, insalubridade. Não é à toa. Porque a saúde dela está sendo rifada nessas... E aí vale para porteiros, seguranças... Exato. Ainda mais hoje em dia. Garçom. As coisas não param à noite. Mas é muito importante regularidade. Se vai trabalhar à noite, que seja em turnos regulares. Mas esses turnos alternados, eles são piores. Perfeito. Vai ter bolo de churros invertido da Dalva. Eu topo. Tô aqui. Vou ficar. Doutor Leandro Teles é médico neurologista. Site do doutor Leandro é leandroteles.com.br. Instagram, arroba, neuroleandroteles. Vai ter live hoje ou não? Hoje vamos fazer uma live à noite. Ah, vai. E duas vezes por semana, live no Instagram. Sorteios no Instagram. A gente está sem nenhum agora, mas vai ter também dos livros. Então, a rede que eu mais mobilizo é o Instagram. Mas tem o Facebook também, Neuro Leandro Teles. Isso. Instagram, neuroleandroteles. Então, quem quiser acompanhar, inclusive para saber das palestras, né? Ó. A live de hoje é onde? No seu Insta? A live no Insta hoje, a partir das nove e meia, sobre dor de cabeça. Não tô dando conta. Ah lá, agora foi. Olha, esses são os meus últimos livros. Os mais recentes. Vai ter lançamento agora, próximamente. A gente acabou de passar em Guarulhos. Esse aqui. Eu queria agradecer ao pessoal de Guarulhos. Foi ótimo. E a gente vai lançar de novo, com palestra, na Livaria Paulinas. No dia 23 de agosto. Então, 23 de agosto. Dá pra se organizar. Palestra gratuita. E a sessão de autógrafos do Depressão Não é Fraqueza. É aqui no Metro Ana Rosa, aberto ao público. Dia 23 é uma sexta-feira à tarde. Pronto. Dá pra se organizar. Hoje é dia 22 e dá tempo. Nos vemos à mesa. Até daqui a pouco. Ok? Eu no Instagram, tô como Neuro Leandro Teles. Tudo junto, Neuro Leandro Teles. No Facebook, é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. E meu site, www.leandroteles.com.br Olha, que bonito, né? Hahaha.